Nosso objetivo aqui é anunciar para vocês que após a articulação dos parlamentares aqui presentes, deputado Coronel Zucco, deputado Ricardo Salles, deputado Kim Kataguiri, os três com iniciativas em relação a comissões parlamentares de inquérito para investigar essa onda de invasões de terra do país, chegou-se um acordo, uma negociação entre eles. É importante dizer que a iniciativa partiu deles para que buscassem um único texto e que esse texto definido foi o texto apresentado pelo deputado Coronel Zucco, que a partir de agora passa a ser a única iniciativa de comissão parlamentar de inquérito para investigar essas invasões. E eu, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, anuncio para vocês todos aqui que a FPA está junto na coleta de assinaturas e que nós estaremos em peso participando dessa comissão para entender de onde vem o financiamento, quem é que está motivando essa onda de invasões e, principalmente, por ter certeza de ser uma questão política e não agrária, investigar o que está acontecendo em pleno 2023, esbulho de possessório, invasão de propriedade privada e, principalmente, invasão de propriedades produtivas. Isso gera para nós muita preocupação e essa preocupação suscita a coleta de assinaturas para essa comissão parlamentar de inquérito que passa, a partir de agora, a ser a única tramitando aqui dentro da Câmara dos Deputados e dizer para vocês que nós coletaremos essas assinaturas para que elas sejam instaladas o mais rápido possível. Obrigado. Juntamente com os deputados que decidiram, em uma única CPI, uma investigação muito pertinente e importante para esse momento que vivemos de invasão de terra, que traz insegurança jurídica, que traz problemas para o país e que existem outras maneiras de se fazer reforma agrária. Ninguém aqui é contra a reforma agrária. Nós somos contra a invasão de terra. Esta CPI não é do deputado Tenente Conalzucco, não é do deputado Ricardo Salles, não é do deputado Kim Kataguiri, é de todos os 171 deputados que já temos mapeados, na verdade, de todo o Brasil. Nós temos que respeitar o agro. O agro que foi um grande responsável na economia por ocasião da pandemia. E, como muito bem falou o presidente Lupion, a senadora, nós estamos vendo invasões de propriedade produtivas. Nos primeiros dois meses, tivemos mais invasões do que os últimos quatro anos. Venho aqui, humildemente, pedir para que os demais parlamentares continuem assinando. Já temos mapeado as assinaturas suficientes. Quero agradecer ao deputado Ricardo Salles, que sempre deixou muito claro que a CPI era uma CPI conjunta, o deputado Kim Kataguiri e todos os demais partidos que estão se unindo em prol desta CPI. Já há muito tempo que nós vimos dizendo que as práticas desses grupos muito pouco se assemelhavam pela luta da terra e muito mais se aproximavam de práticas de extorsão, crime de esbulho possessório e diversas outras figuras do Código Penal. O que nós vimos no Estado de São Paulo, com a investigação da Polícia Civil, que, aliás, cabe aqui uma homenagem à Polícia Civil de São Paulo, o delegado-geral Arthur Dian, que conseguiu desnudar, com autorização do Poder Judiciário e participação do Ministério Público, o modus operandi dessas invasões de propriedade. Extorsão de proprietários, ameaça, utilização de arma de fogo ilegal e uma série de outros crimes que permeiam essas atividades, que tentam se revestir de movimento social, mas que, na verdade, têm acobertado crimes das mais diversas naturezas em diversos estados do Brasil. De todos os deputados que firmaram as três diferentes listas, o tenente-coronel Zucco, o meu colega aqui em Kataguiri e a minha, sob a égide aqui do comando da FPA do nosso presidente Pedro Lupion. Portanto, essa é uma demonstração de união dos deputados que querem o bem do Brasil e o bem do agro. Bom, primeiro é importante ressaltar como a importância dessa união dos meus colegas, o Zucco e o Salles, em defesa dessa CPI que busca investigar crimes que foram cometidos e que estão sendo anunciados ao redor do Brasil. Não bastasse eles invadirem propriedade privada, eles ainda anunciam que vão invadir ao redor do país diversas propriedades. Reforma agrária, a função social da propriedade, ela se dá com o devido processo legal. Não é um movimento privado, não é um indivíduo que decide aplicar o texto constitucional na prática. Senão, eu poderia, com o Movimento Brasil Livre, decidir, olha, determinada pessoa não tem direito à dignidade da pessoa humana, logo, ela pode ser presa imediatamente. Não é um agente privado que determina a legislação constitucional e sua aplicação. É o poder público. Existem órgãos para demarcar terras, existem órgãos para fazer reforma agrária e são por meio destes órgãos que isso deve acontecer. E é justamente por isso que a gente promove essa CPI contra esses atos criminosos e o pior, contra terras produtivas. Mas mesmo que as terras não fossem produtivas, há um processo para que elas sejam distribuídas. Mas foram contra terras produtivas e o pior, as pessoas que cometem e que lideram esses movimentos e que cometem esses crimes ainda têm a coragem de dizer são terras improdutivas com a câmera atrás retratando a motosserra derrubando eucalipto. E o sujeito ainda dizendo não, estamos invadindo porque isso fere o meio ambiente. Gente, floresta plantada sequestra carbono que recebeu o prêmio ESG internacionalmente. Esse tipo de propriedade que está sendo invadida. Então, nós vamos sim levar essas investigações à frente, saber quem está financiando, quais são as razões políticas por trás, quem são as lideranças, quais são os crimes cometidos. E também a função da CPI é formular propostas, projetos de lei para evitar que esse tipo de coisa se repita. Esse assunto é só do campo. Não. Esse mesmo movimento é um movimento conspiratório para que daqui a pouco possam também fazer invasão de propriedades urbanas no Brasil. Esse mesmo grupo que faz esse movimento de invasão de terras vai chegar no urbano com invasões, já começam a conspirar com invasões de estabelecimentos privados nos nossos perigos urbanos. Por isso, o problema não é do rural, mas do Brasil. Bem, só para finalizar, já temos, para fins de controle, já temos 150 assinaturas e com agora essa construção com o deputado Kim Kataguiri e o deputado Ricardo Salles e, logicamente, com o apoio da FPA, passaremos com conforto das 171 assinaturas que estão previstas. Era isso. Muito obrigado. Bom, a importância da gente unificar as CPIs é justamente conseguir mais rapidamente o número de assinaturas necessárias para a gente instalar o mais rápido possível e eu acredito que talvez, ainda hoje, talvez amanhã a gente já consiga o número de assinaturas necessárias porque, primeiro, somando as assinaturas que nós temos, nós já batemos 171. Com o apoio ainda da Frente Parlamentar da Agropecuária que representa mais de 300 parlamentares, a gente vai conseguir com ainda mais facilidade. Então, o objetivo é investigar todas essas invasões, todos esses crimes que têm sido cometidos, inclusive denúncias de extorsão e invasões de terras produtivas e de terras produtivas até de floresta plantada que sequestra carbono, ou seja, o mais absurdo possível e, claramente, sem o objetivo de promover uma reforma agrária, mas sim de promover o caos do nosso país, do cometimento de crimes do nosso país e já anunciando que vão, ainda mais, que vão fazer ao redor do Brasil mais invasões ainda. que vão fazer o que você vai fazer em um período e vai fazer e vai fazer tudo isso. Obrigado.